Fala meu povo! Tudo bem com vocês né? Hoje eu vou falar da Raizinha 50, vou dar um resumão dos 3.000 km rodados em 1 ano e 3 meses para você. Então continua no vídeo, no final vou mostrar a velocidade final, o que ela dava antes, se você já tem outros vídeos, o que ela está dando agora. Vou fazer um resumão de tudo que eu gastei, se eu gastei, tudo sobre a Raizinha 50 nesse breve resumão que eu vou dar para vocês. Então continua no vídeo, aproveita e já deixa o like, toca o sininho e quem não for inscrito se inscreve no canal para ajudar a de Silva. Nós estamos juntos, bora! Vem para o vídeo! Outra coisa minha gente, eu não faço roteiro dos meus vídeos, meus vídeos são tudo espontâneo. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários, interagem aqui com a de Silva, se alguém precisar aí de um suporte aí, só deixa nos comentários aí, alguma coisa aí, dê o toque para mim aí. Se eu errei, me corrija, tá certo? Então, é que a gente está aqui para interagir, né? O meu canal é totalmente interativo, não se preocupe que eu não vou excluir comentário de ninguém, pelo contrário. Se tiver alguma crítica, eu vou receber como crítica, se for de ajuda, eu vou aceitar como ajuda também, né? Porque ninguém é perfeito, todo mundo erra, no meu caso, principalmente na pronúncia de algumas palavras aí, que eu já vi escrito me criticando aí, o cara falou que a nossa linguagem aqui é uma linguagem diferente, realmente é, tá? A gente, né? A gente fala coisa que vocês não entendem, mas quem não entender, é só perguntar nos comentários aqui que eu respondo para vocês, tá? E é isso aí, minha gente, eu estou aqui para interagir com vocês. Muito obrigado a todos aí que estão interagindo com a gente aí no canal aí. É nóis e aqui vocês sabem que vocês vão contar com um amigo, olha, eu não sou um professor, tá? Eu sou apenas um jovem senhor que criou um canal aqui para interagir, para mostrar as motinhas aí, para mostrar o dia a dia aí. É nóis aí, é isso aí. Então, bora para o vídeo aí. Bom, minha gente, bora fazer um resumão da Raizinha 50, o que ocorreu com ela durante um ano e três meses que eu comprei esta motinha e uma análise depois dos 3 mil quilômetros. Tem que estar cheio, viu? É de vento. Tá não, tem que ter em gasolina, porque está desligado e está travada. Bora lá. Qual que é o resumão que eu queria falar para vocês? O primeiro, em respeito a andar, é uma motinha que anda bem, ela tem força, não deixa você na mão, é econômica, muito boa. Como já citei em outros vídeos, a motinha tem freio a disco na dianteira, aro 17 na dianteira, aro 14 na traseira, freio a tambor. Normal, uma motinha normal, tá? Ajuda muito esse porta-trecozinho aqui dela. Tem USB para você carregar seu celular quando você precisa. Funciona tudo direitinho. As qualidades eu já falei em outros vídeos aí, porque eu não preciso falar nesse, né? Vocês já conhecem a Raizinha 50 de tanto eu falar. Vocês já conhecem ela. Tá? Então, vou falar para vocês em um breve resumo os acontecidos, né? O que ocorreu e o que está ocorrendo ainda com essa motinha. Design da motinha, muito lindo, né? Como vocês veem aí. É uma moto linda. E parece muito com a outra marca, né? Como vocês sabem, né? Nem preciso dizer que é a Z1 em Honda Bix. Então, minha gente, tá aí. Vamos agora para algumas coisas que ocorreram. Vou falar para vocês durante um ano e três meses o que ocorreu com a motinha. Foi o que ocorreu. Vamos, pois, a queima de lâmpada. Essa lâmpada aqui, durante esse tempo todo, eu troquei três vezes. Três lâmpadas dessas. Tá? É... Deixa eu ver mais. A lanterninha traseira. Esta bendita aqui. Que agora eu botei uma de LED e parou de queimar. Também troquei três. Foram três lâmpadas. No total, seis lâmpadas que eu troquei. Porque ela estava... Ela vibra bastante. Como todos sabem. Quem tem essa moto sabe que ela vibra bastante. Então, ela queima muita lâmpada. Ela costuma queimar muita lâmpada. No meu caso, eu resolvi com lâmpada de LED. Na frente não precisou. Eu deixei a motinha com a lâmpada do tipo original. Certo? As setas dianteiras nunca queimou. As setas traseiras também não. Com mais ou menos quatro meses que eu comprei essa motinha. Ela quebrou o cano de escape nessa junta aqui. Aqui em cima, nessa junta aqui. Aqui por trás, ela quebrou. Essa junta aqui. Eu fui lá no seu Roberto. Não posso deixar de falar da Veloso Motos. Seu Roberto Veloso. Dez anos, seu Roberto. Então, aquele abraço, seu Roberto Veloso. Fala em abraço, minha gente. Vamos mandar um abraço aí para o pessoal de Portugal. O pessoal de Portugal aí está firme na audiência do canal aí. Também o pessoal da Indonésia. Está show de bola também. Tem muita gente aí. O pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará, Pernambuco. Todo mundo na audiência do canal. Também Palmares. O pessoal de Palmares. Mandar um abraço para o pessoal de Palmares. Aí, ó. O pessoal de Palmares aqui. Le abraço aí, Deus de Silva. Deixa eu ver quem mais. Vamos voltar com o vídeo. Então, minha gente. Quebrou aqui. Já mandei um abraço para o seu Roberto, né? Abraço, seu Roberto. Aí, aqui, ó. Quebrou aqui. Seu Roberto Veloso foi lá. Substituiu o cano de escape. Ficou nouvinho. Top. Top 10. Não tenho o que reclamar da Veloso Motos. Seu Roberto lá dá assistência geral. Quem compra moto lá. Eu aconselho. Eu indico. Vocês ir lá na Veloso Motos. Para comprar sua motinha. Vocês devem estar notando. Que aqui. Ela tem uma proteção. Nesse canto aqui. Ela tem uma proteção. E aqui. Os buraquinhos dos parafusos. Vocês podem ver aqui, ó. Ali também. E lá também. Por que que está sem esse parafuso? Justamente por isso. Esse cano de escape quebrou aqui. Antes de mandar consertar ou substituir. Eu resolvi mostrar para vocês. E foi por isso. Um dos motivos que eu. Quis fazer esse vídeo. É para mostrar para vocês. O que acontece. Certo? Com a motinha. Eu gosto de manter vocês sempre informados. Né? Não tenho medo de mostrar essas coisas. Porque, minha gente. Eu não vendo motos. Eu só mostro as motos no canal. Certo? Eu não vendo moto. Tem um rapaz dessa semana aí. Com um inscrito aí. Comentou comigo. Ed. Antes de você vender. Falar da moto. Você deveria saber a ficha técnica. Minha gente. Eu não preciso saber a ficha técnica da moto. Porque eu não vendo moto. Quem vende moto é o seu Roberto Veloso. Entra lá em contato com o seu Roberto. Que ele dá a ficha técnica da moto inteira. Eu só mostro as motos a vocês. E falo das motos. Né? Então. As motinhas. São boas? São. Às vezes tem peça fraca. Não resta dúvida. Né? Também. Uma moto dessa aqui. Essa foi 8 de 1990. Ela é uma cinquentinha. Mas ela tem uma força de uma cenzinha. Uma moto da Honda tem aí. Vamos dizer. No meu caso. Vou falar para vocês. Por que eu optei pela RAI 50. Eu optei pela RAI 50. Porque eu fui comprar uma Pop 100. Quando eu cheguei lá. 13 mil. Essa aqui eu comprei por 8. Faltando 10 ré para 9 mil. E uma diferença de quanto? 4 mil. E uma moto nova. Né? A motinha está a zero. Zero cabaço. Tirei da loja. Vim nela. Né? Seu Roberto montou a moto. Mandou montar a moto na hora. E eu vim nela. Então. A moto Pop. Que eu ia comprar. Eu tinha que esperar. No mínimo 90 dias. Para a moto chegar. Olha a dificuldade. Eu estava pensando da moto na hora. Então. Hoje em dia. O custo benefício. Para mim. Que sou dono da motinha. Para mim. Saiu bem mais em conta. Essa moto. Eu já andei. Eu fiz. 260 quilômetros. Com dois tanques de gasolina. Dois tanques de gasolina. Na época que eu gastei. Gastei o que? Foi 26 reais. Porque a gasolina estava um pouquinho mais cara. Ou seja. Foi 8. 8. 8. 8. 8. 9. 9.4. 9 litros. 9.4. Gastei 260 quilômetros. Se você dividir aí. Eu não sei. Não fiz a conta ainda. Andei 280 quilômetros. Com 9.4 litros de gasolina. É uma economia grande para mim. Não só para mim. Quanto para vocês. Que estão afim de comprar uma moto cinquentinha. Lançaram aí. A JET 125. A JET. A JET 125 SS. A JET 50S. Lançaram também. A recém lançada agora. A Fenix cinquentinha. Não tenho o que dizer das motinhas. Certo. Eu indico também. Não estou queimando a marca aqui. Não estou também valorizando a marca. Porque tanto faz vocês comprar a AZ1. Como essa moto aqui. A RAI 50. É a mesma moto. Então. Não estou aqui. Indicando moto a ninguém. Simplesmente. Estou mostrando a minha. Porque essa daqui foi a que eu comprei. Essa daqui é a que eu estou usando. Essa daqui eu posso falar. E tenho autoridade para falar. Por quê? Porque é minha. Aí assim. No contexto uso. É ótima. Para mim. Ainda não deu prejuízo. Porque o prejuízo que deu foi. A quebra desse cano aqui. Como eu mostrei para vocês agora. Sim. Esse parafuso aqui do escape. Ali ó. Deixa eu mostrar aqui. Esse bendito aqui. Aqui minha gente. Cadê o pé? Ali. Esses dois parafusos aqui. Ó. Esse aqui. E o outro. Quebraram. Quatro parafusos. Certo. Num deles. Eu mostrei em outro vídeo aí. Eu tive que tirar a camisa. O cabeçote fora. Para retirar os parafusos. Porque eu não consegui tirar no lugar. Então. O prejuízo que essa moto me deu. Foi o quê? Quatro parafusos. Do escape. Os prisioneiros do escape. Que. Eu postei em outros vídeos. E. Essa quebra do escape daqui. Que eu ainda vou mandar arrumar. Esse daqui. Não precisou. Que o seu Roberto foi lá e substituiu. Como eu falei. Só. Não troquei pastilha de freio. Não troquei tração. Eu não troquei. Só que eu fiz. Durante esse tempo. Foi trocar o óleo. Então. Para mim. O meu resumo. É que. Compensou. Para mim. Compensou. Comprar a raizinha 50. Tá. Ela. Ela. Fez o papel dela. Não tenho o que dizer dessa moto. É uma ótima moto. Não é porque eu comprei uma. É porque eu super indico. Quem quiser comprar uma. O defeito dessa moto. Só foi o quê? Foi. Como eu falei. Tem mais lâmpadas. Por causa da vibração. Que eu substituí por LED. E ela ficou boa. A quebra dos prisioneiros. Que quebrou. Por causa da quintura. Que os originais. É uma porcaria. Então. É só mandar substituir pelo de aço. E esse cano de escape. Que torou. E só foi o que eu gastei nessa moto. Durante um ano. E três meses. Então. Foi o que eu. O que eu. Foi o que eu gastei nessa moto. No total. Até agora. O que eu gastei. Se fosse. Porque no meu caso. Eu sou mecânico. Eu trabalho para mim. Se fosse para mim mandar. Retirar esse parafuso. No máximo. Que eu iria gastar. Aí. Seria uns oitenta reais. Né. E a. Para soldar esse. Esse cano aí. Acho que o cara. Deve cobrar uns cinquenta. Vamos dizer. Cento e trinta conto. Foi o que seria gastado. Como foi o mesmo que fiz. Eu gastei o quê? Seis reais de parafuso. Foi o que eu gastei nessa moto. Só seis reais. E vou pagar cinquenta reais. Para o rapaz. Soldar aquele cano. Então cinquenta e seis reais. É. Em. Um ano e três meses. É muito pouco. A moto não dá manutenção. Pelo menos essa daqui. Até agora. Três mil quilômetros rodados. Vocês podem comprovar. Três mil cento e trinta e nove quilômetros. Está aqui. Ela não. Me deu prejuízo. Para mim. Só foi lucro. Eu boto vinte reais. De gasolina. Faço minhas correrias. Passo semantonia com vinte reais. Então. É isso aí. Agora. Adiante. Eu vou mostrar para vocês. É. A velocidade que ela está dando. Agora. No momento. Mas isso é porque. Eu também não fiz limpeza em carburador. Certo. Eu não fiz manutenção nenhuma. Vamos ser sinceros. Não fiz manutenção nenhuma. Então. Tem que fazer a manutenção no carburador. Se for o caso. Dar uma descarbonizada nesse cano. Ver como é que está as coisas. Dar uma regulagem de válvula. Uma coisa e tal. Tem que mandar para a revisão. Foi feita a revisão de um mil quilômetro. Então tem que fazer agora de cinco mil. Eu estou esperando fazer a revisão de cinco mil. Que aí o rapaz já abre a tampa do motor. Já faz a regulagem de válvula. Já deixa tudo certinho. Faz a lubrificação. Outra coisa que eu postei no vídeo aqui. Foi fazendo a manutenção dessa parte traseira aqui. Tá. Que foi que. Eu mostrei no outro vídeo aí. Que esses parafusos daqui. Dois parafusos daqui da tração quebrou. Mas quebrou por quê? Porque a moto tem muita força. A moto tem muita força. Então ela acabou quebrando dois parafusos da tração. Arrumei tudinho. Se vocês quiserem. Vocês podem dar uma olhada no vídeo aí. Acho que eu. Dois, três vídeos atrás. Eu fazendo a manutenção dessa parte traseira aqui. Pronto. Foi o que eu fiz. Fiz a limpeza daqui. Do sistema todinho aqui. Coloquei os dois parafusos normal. Pronto. Foi um vídeo que eu fiz. Só foi a manutenção que essa moto tem. Então não tenho o que reclamar. Inclusive já tirei aqui o porta. A porta corrente. Que é para fazer uma limpezazinha. Para dar uma arrumadazinha. E é isso aí meu gente. Então. Vocês vão ficar agora. Com a velocidade final da motinha aí. O quanto ela está dando aí. Isso porque eu não fiz manutenção. Depois eu vou fazer a manutenção. E no próximo vídeo. Eu vou. E no outro vídeo. Eu vou postar para vocês. Como ela vai estar. Tá certo? Então. Fica com o vídeo aí da velocidade aí. Depois eu vou voltar aí. Bom minha gente. Agora nós vamos ver a motinha se desenvolvendo. Aqui eu estou dando a saída nela. Rapidinho. Atingiu 60. E subindo. Né? Mas aqui na frente. Vocês vão notar. Que a moto vai perder velocidade. Por que que ela perdeu velocidade? Porque eu cheguei no farol. Aqui na parede. Nós conhecemos como. Sinal. Sinal estava fechando. Já abrindo. Então eu tive que diminuir a velocidade. Chegou aos 40. Aos 30 no caso agora. Ultrapassei. Ó. Mola para frente. Aí mais na frente. Tem um relevo no asfalto. Eu tive que diminuir de novo. Mas em resumo geral. Vocês vão ver que a motinha. Ó. Está subindo agora. Ó. 70. 75. Ó. 60. O tanque estava quase vazio. Aí ó. Diminui. Foi justamente aí que eu tive que diminuir. Aí agora já no finalzinho. Vocês vão ver que ela vai dar 80 fechado. Então é isso que a motinha está dando. Ela está dando 80 quilômetros fechado. 70. Subindo para 80. Essa aí foi uma reta que eu peguei. Então. Passou direto. 80 quilômetros fechado. É o que a motinha está dando. Então ó. Quando acabar aqui. Vai dar 80 fechado. Então. É isso aí. Foi isso aí que a motinha deu. Durante esse tempo aí. Bom minha gente. Voltei. E aí. O que é que vocês acharam aí? O que vocês acharam aí? Deixem aí nos comentários. Comentem. Deixem aí o seu like. Deixem sua. Se inscrevam. Quem não for inscrito. Deixem sua opinião aí. A respeito dessa motinha. E das motinhas da Shinerai. Não estou aqui promovendo moto. Mas. Deixem aí os comentários. Tá? Quero agradecer a todo mundo aí. Que está assistindo meu canal. Que está valorizando. Que está se inscrevendo. Aquele abraço. Para todo mundo. De coração. Eu agradeço. É. E é isso aí. A todo mundo que ficou até aqui. Aquele abraço. E até o próximo vídeo. Fica com Deus aí. É nós. Tamo junto. Fui.